Oi gente, tudo bom? Eu sou a Lucinha e hoje eu vou te ensinar a fazer 3 sabores de milkshake vegano Você vai amar! Fácil de fazer sem banana congelada, super tranquilo, você vai se apaixonar A gente vai começar preparando um sorvete básico, bem neutro, que vai ser a base dos nossos 3 sabores de milkshake Então com essa base de sorvete, a gente vai depois preparar os milkshakes saborizando cada um de um jeitinho que a gente quer Então começa colocando em uma batedeira 400ml de leite vegetal 3 quartos de xícara de leite em pó Aqui eu estou usando o leite em pó de coco, você pode usar também o leite em pó de soja Isso ajuda muito na textura do nosso sorvete e também no sabor 200ml de leite de coco de garrafinha ou então algum creme de leite vegano Pode ser um creme de leite vegano industrializado de caixinha ou até um creme de leite de castanhas Que eu já ensinei aqui no canal e se você não viu, eu vou colocar o link aqui para você clicar e conferir a receita Uma xícara de açúcar, você pode usar o açúcar refinado, o demerara ou o cristal É opcional, eu também coloquei um pouquinho de liga neutra Essa liga neutra você encontra pela internet ou em lojas de confeitaria E ajuda muito a não formar gelinho no nosso sorvete Uma colher de sopa de emulsificante Bate tudo até ficar bem aveludado e ganhar volume E enquanto isso já dá um like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação Com essa mistura muito cremosa, coloca em uma travessa E leva para o seu congelador até firmar Esse vai ser o nosso sorvete base para os nossos milkshakes Vamos começar preparando o nosso milkshake de baunilha É um clássico, né? Então coloca 3 colheradas do nosso sorvete no liquidificador Com 200ml de leite vegetal E um pouquinho de baunilha Bate tudo até ficar bem cremoso Aqui eu servi com um pouquinho de caramelo Que já tem no canal a receita Milkshake número 2 Milkshake número 2 Bássico aqui de morango Minha filha ama esse sabor Coloca também no seu liquidificador de novo 3 colheres de sopa do sorvete 200ml de leite vegetal E morango Bate bem até ficar bem lisinho Para servir eu decorei a minha taça com um pouquinho de gelega de morango Mas é totalmente opcional Olha que cremoso que fica E para o nosso sorvete de chocolate Coloca 3 colheres do nosso sorvete no liquidificador Também com 200ml de leite vegetal 2 colheres de sopa de cacau em pó Ou chocolate em pó Bate tudo até ficar bem cremoso O leite vegetal do sorvete Você pode usar qualquer sabor de leite vegetal Algum que você goste do sabor Aqui eu estou usando leite de amêndoas Também fica muito bom um leite de aveia Um leite de soja Se você fizer essa receita Lembra de me marcar lá no instagram Mocinha underline carol Eu quero ver e eu quero compartilhar nos stories Esse aqui é o meu milkshake de chocolate Se você gostou e quer fazer mais uma outra receitinha Eu vou colocar aqui a opção de você fazer também um sorvete magnum Que eu já fiz aqui no canal e é maravilhoso Dois sabores de sorvete Um de baunilha e um de chocolate Perfeito para você tomar um dia bem quente Faz, me diz depois o que você achou E até a próxima Tchau Maravilhoso Maravilhoso